Olá, tudo bem? Asplana realiza seminário voltado para o setor sucro-alcooleiro. Frigo Vale inaugura a unidade em Alapiraca. Presidente da Associação de Criadores de Nelore do Brasil, é o entrevistado da semana. Domingo, o Alagoas Rural começa agora. A CPLA realizou essa semana um café da manhã com produtores e o assessor especial da ministra Cátia Abreu. A fim de discutir assuntos ligados ao desenvolvimento da pecuária leiteira de Alagoas, com o assessor especial da ministra Cátia Abreu, a CPLA promoveu um café da manhã no início da última semana e destacou com os órgãos presentes os investimentos para a unidade de beneficiamento de leite de batalha e o atendimento aos pequenos produtores. A ministra tem uma preocupação muito grande com o setor agrícola e a atividade de leite em Alagoas é muito forte. Ela consegue realmente empregar muita gente, diferente de outras atividades, a gente cria a oportunidade de ser pequenos empreendedores e isso eu fico muito feliz de estar em uma cooperativa que tem mais de 2.500 agricultores familiares formados na atividade de leiteira. Então foi um prazer muito grande receber o Ricardinho aqui. Como eu te falei, é um cara que realmente está preocupado com a atividade de leiteira e não só com a atividade de leiteira, quanto em segmentos. A UBL irá beneficiar centenas de produtores que atualmente estão tendo problemas para vender o leite no estado. Na hora que a unidade da CPLA começar a funcionar, a secadora de leite de pó, nós poderemos atender não só o restante dos pequenos que ainda não foram beneficiados no estado de Alagoas, mas como o médio e o grande produtor desse estado. A unidade da CPLA tem capacidade de receber mais de 400 mil litros de leite. Outro assunto discutido durante o encontro foi o programa Leite Saudável. Hoje a gente discutiu como um todo o programa Leite Saudável. O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou há cerca de 30 dias um programa nacional. Ele na primeira etapa vai contemplar 5 estados, os 5 maiores produtores do leite. A Alagoas está em sexto na produção. Para Alagoas vai ser um trabalho focado, totalmente diferenciado, para a melhoria da genética, para a assistência técnica do produtor rural e para o apoio na comercialização desse produtor. É um projeto que envolve o governo do estado, o governo federal e o SEBRAE também. Os produtores não podiam ficar de fora do encontro. Seu Cícero Leite, que tem a produção de 60 litros de leite por dia, está mais tranquilo. E disse que as propostas que foram apresentadas são boas. Estava aí tomando esse café, agora de manhã aí na sede da CPLA, e as propostas são boas. Pode ser que, pela crise que nós estamos atravessando agora, pode ser que aconteça, de melhorar o preço do leite, então, principalmente os pagamentos ficarem em dias. É por causa que sempre atrasa, porque hoje a crise não está fácil, né, mas que a proposta é de melhorar o preço e o pagamento ficar em dias.